Fala minha gente, tudo bem com vocês? Aqui tem o amigo Elisaro dos Santos, muito bom tê-lo por aqui. Você que nos acompanha, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e nos acompanhe, seja notificado toda vez que subir um vídeo aqui no nosso canal. Quero hoje descrever uma resenha rápido a respeito de um livro esmagado com o subtítulo Deus Transforma a Pressão em Poder. Do escritor norte-americano T.D. Jakes. T.D. Jakes é um pastor norte-americano produtor de filmes dos mais renomados dos Estados Unidos e que certamente você já deve ter visto algum filme dele aqui no Brasil. Sim, o pastor T.D. Jakes é um produtor de cinema muito destacado nos Estados Unidos e que ele traz a sua mensagem através dos filmes e muitas pessoas aceitam a Jesus, muitas pessoas são transformadas. Agora ela se rende aos pés de Jesus através dos filmes de T.D. Jakes. Deus usa T.D. Jakes de uma maneira incrível. T.D. Jakes é uma inspiração inclusive para mim, porque diante da produção audiovisual, temos buscado aí e vivido que T.D. Jakes, lá no começo, ninguém entendia aquilo que Deus queria fazer. Nem ele mesmo, mas nós, baseado no que Deus deu para ele, é uma inspiração para nós, porque nós podemos através das mídias, do cinema, fazer a diferença. Eu creio que Deus vai levantar muitos produtores de cinema no Brasil, como já está fazendo, ainda mais emergente. Nós precisamos chegar na Netflix, navegar no YouTube, nós precisamos chegar em todas as plataformas possíveis. Quero falar para vocês aqui de alguns pontos deste livro que me chamou a atenção. Deus transforma a pressão em poder, conta a história no início da sua trajetória, um dos momentos mais tristes que Jakes passou com sua mãe. Depois de duas semanas dessa triste situação de enfermidade, na qual levou a sua mãe, um momento que jamais Jakes iria imaginar que aconteceria tão prematuramente. Por alguns meses, por alguns meses, ela segurou aquela notícia, ela manteve sigilo, que ela, com apenas 13 anos, estava grávida. É isso mesmo. Isso impactou aquele momento em que T.D. Jakes vivia, onde ele vivia o auge do sucesso como produtor, onde ele vivia o auge do sucesso como pastor, onde todas as coisas estavam indo bem, até esse acontecimento. Já estava vivendo um luto, mas agora algo aconteceu que fez com que ele parasse tudo. Ele fosse começar ali o processo, como já estava passando, mas agora de uma maneira ainda mais esmagada, como fala o título do livro. Essa pressão que estava transformando para um pai de família, como líder, como alguém melhor. Então, baseado nisso, vamos mencionar aqui alguns pontos. Quando tudo desmorona. É um dos primeiros subtítulos, os primeiros capítulos que o T.D. Jakes menciona. Exatamente quando ele enfatiza esses pontos históricos aí. Controle de qualidade. Estratégia de cultivo. Poda não é castigo. O sangue na videira. Preço do esmagamento. Vamos fazer vinho. Poder no sangue. Um tanque cheio de espera. Fala fora do túmulo e dentro da garrafa. Fermentação espiritual. Um alinhamento eterno. Uma degustação do pai. O organizador de casamento. Vinho novo. Eu estou mencionando aqui os nomes dos capítulos que ele começa a descrever. E como isso aqui é apenas uma resenha, eu não quero entregar exatamente o conteúdo do livro. Porque você vai encontrar na livraria Shalom e você vai ler o livro completo, porque é muito melhor. E você vai entender exatamente o objetivo, a missão deste enfático livro relevante sim, porque ele enfatiza o processo do cultivo da uva. Então, mediante isso, ele coloca posições, testemunhos do que ele viveu, do que passou na vida dele. Então, vale lembrar que você vai viver uma experiência com a experiência dele. Então, por esses pontos você vai entender e você não vai ser necessário, talvez você sofrer algumas coisas, porque você vai entender a partir do ponto do sofrimento de Teddy Jakes, do que ele viveu, vai te levar a abrir os olhos ou a entender a fase que você está passando. Por isso, eu anotei também alguns pontos que fizeram a diferença, o preço do esmagamento, não importa o que você faça quando o mestre escolher você, não há como escapar de sua mão. Como poderia o barro contestar o oleiro sobre o fim para qual foi feito? Muitos dos pontos que ele colocou ali foram contestamentos a respeito da trajetória que ele estava vivendo. E aí ele menciona sobre Moisés e o tabernáculo, todo o contexto bíblico para melhor nos compreendermos. Então, esse livro é profundo e indico assim de mão cheia para que você, ainda no decorrer desse 2021, não sei quando que você vai ver esse vídeo, você possa entender o processo de esmagamento, que é um processo necessário. E ainda aqui, para a uva se tornar o que realmente é, pressão tem que ser exercida. Para a uva se tornar o que realmente é, pressão precisa ser exercida. Então, para se transformar naquele suco, para se transformar no vinho, naqueles mais caros e mais destacados vinhos, há ali um processo para esmagamento, para que lá no final possa ter o gosto, possa ter o valor, possa ter o sabor, tão desejado. Por isso, eu recomendo demais você adquirir o livro ali na livraria Shalom, muito próximo da Praça Dante. Gente, o livro esmagado. Então, recomendo para você e seja abençoado. Deus te abençoe, teu amigo Eliezer, não deixe de se inscrever e nos acompanhar aí no nosso canal. Deus te abençoe.